Chegou na minha cama Ainda fico apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota Chama no suíço Botei de ladinho, botei de assaliente Botei de ladinho, botei a presa e na frente Que botada louca, que botada diferente Vintage Yuton Olha, chegou na minha cama Como a rádio embandidona Quando a ideia cuidadora se apaixona Falou que era treinada e só se envolvia uma vez O que aconteceu que ela tá pedindo replay Gente, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda fico apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chama no bota, bota, botadinha saliente Bon�ado, bota, 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 botadinha saliente Que botada louca, que botada diferente Boca, bota, bota, botadinha saliente Botadinha saliente Botei de ladinho, botei a presa e na frente Que botada louca, que botada diferente Olha o swing do GG Balança, balança, balança Balança, balança Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta de... Então, olha a sequência de votadora Na rapa dessa malvada Ela só quer só cadão Você tá de irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa bomba Ela só quer só cadão Você tá de irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa bomba Ela só quer só cadão Você tá de irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa bomba Ela só quer só cadão Você tá de irregulada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa bomba Galera de Cabula, salva do Bahia Cabula, cabula Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorra Com sequência de botadona na raba dessa danada Sequência de botadona na raba dessa danada Súnior Atualização, o Moral dos Paridões Vá nessa malvada Ela só pensa o canal Sentadinha e regulada Vai ser papá, papá Vá nessa malvada Vá nessa malvada Vá nessa malvada Ela só pensa o canal Sentadinha e regulada Vai ser papá, papá Vá nessa malvada Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Virar de costas pra eu amar lhe a sua banda Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Súnior Atualização De quem tá me perguntando De quem tá me perguntando De quem tá me perguntando E se eu tô repetindo Sim, eu tô meninela A bola é a sua mãe Atualiza, livrinho ou se eu tô namorando Provação Do baile da santinha No plano é a sua mãe Valer Vai virar de costa pra eu avaliação E quer saber, quer saber Se o papai tem uma seite Se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Deixa eu avaliar Joga em cima, joga em cima! Eu quero saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando É bem, é bem Súmula atualização O Moral dos Paredões É só que se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando É bem, é bem É bem, é bem De quem tá me perguntando É bem, é bem De quem tá me perguntando É bem, é bem De quem tá me perguntando É bem, é bem Bora! Vai me dar sentia no Brava Vale Pedro Sampaio Na pegada do GG Alô Pedro, alô Pedro, mano Pedro Esse é o Poporri da Cachaça agora Eu copo e o corpo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede deve, mas quem deve lembrar Súmula atualização Junieta atualização O Moral dos Paredões Capra Forri tego Tá você não conhece o problema Queantenha saudade sofre É bem, é bem E quem morre Ékea É PROVIDA É Engineering da Cachaça agora É Sure Tá trabalho Exploração Cris Minha cerveja tem o copo e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança, não tem Já acabou, eu só fiquei com os cabos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem zé Só as cachaceiras, cachaceiras, mãos pra cima e diz É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem zé Quem tem zé que bebe, mas quem bebe lembra É problema puxando o problema É problema puxando o problema Eu te ensino, é problema puxando o problema É problema puxando o problema Eu tô no ciclo vicioso, que dá pena Pense numa música diferente É Santana Prestem atenção na letra dessa música Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite, te esperando impaciente Cê já contou Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá me morrendo, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas calma Calma, calma, calma Ela já tá aí Alô, já o FJ veio com o FJ aí Isso no dedo se chama Isso no dedo se chama Ei, nozinho, hein, pinga Bora, Boquita Bora, menina do pé caro Ei, Mari Ele tá ali, Mari, ele tá terrível Bora, Shelly Verão É na praia que ela se amarra Na festa de lancha no rolê de jet Dando pala de maquinha bronzeada Nesse clima tropical Ela se aquece Sim, do sol é mar E é lá que tudo acontece O melhor atualização O melhor dos caridões Desce a ponta do jet 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 Vale A ponta do jet Desce Não para não, não para não Bora, vai, 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 vai Desce, desce Desce a ponta do jet A ponta do jet Desce, desce Essa é a pô trocando o jet A pô trocando o jet Viola, 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 viola Sei que tu gosta do grave Quando eu te pego, se assanha na frente do paredão Toma, bota na ladrinha, 120 BPM Esse bicho é maior onda Júnior atualização de Divina Pastora Vigip Toma, 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 toma Toma, toma, toma Acelerou, já na bracinha, vai, vai, vai Toma, 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 toma Chama no seu big cash Toma, toma, toma Toma, toma, toma Viola, viola, viola Ah, é o maestro É o mazalquista Verão da Bahia é assim, Bê É assim, Bê É assim, Bê Verão é na praia que ela se amarra Na festa de lancha do rolê de jet Tanto pala de marquinha bronzeada nesse clima tropical Ela se aquece Sim, meu sol é marco E é lá que tudo a conta do chão Desce, sobe a ponta na lancha Sobe, vai, seu momento Arrasa, amigo Desce a ponta na jet 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 Ela disse que vai dar o nome hoje aqui Chama-me seu amigo Desce a ponta na jet Desce a ponta na jet Desce a ponta na jet Hoje tem breguinha Aqui na favelinha Chama as amiguinhas Pra ter tomatão Hoje tem breguinha Aqui na favelinha Arrasa, amiga Arrasa, arrasa Vai lá Ô, malandra Ô, malandra Ô, malandra Senhor atualização A qualidade dos parigões Vai, toma, toma 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 Vai, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Vai, 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 toma, toma Viola, 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 viola Alguém pra desafiar ela Hoje tem breguinha Aqui na favela, chama as amiguinhas Hoje tem breguinha Aqui na favela, chama as amiguinhas Ô malandra, ô malandra, ô malandra Vai, toma toma Arrasa, amigas Vai, toma toma Vai, toma toma Vai, toma toma Vai, toma toma Por causa de Deus, maluca Por causa de Deus, vai que vai Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Sonho da atualização De divina pastora Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Não para não, não para não, não para não Breca, breca, breca novinha no grau Brega novinha no grau Brega novinha no grau Brega novinha no grau Brega novinha no grau Viola, viola, crescente, vem!